Fala aluno, tudo bem? Professor Jefferson Rocha e mais uma aula do mini curso de editor nano. Hoje a gente vai aprender como abrir vários arquivos através da linha de comando, internamente no nano e a gente vai aprender como alterar nesses buffers, fazer alteração. Pô, eu quero pedir um buffer para o outro, tá? O buffer é como eu falei para vocês, como se fosse uma tela, tipo cada tela é um buffer. Então vamos supor o seguinte aqui, eu tenho o arquivo de apresentação.txt e eu vou criar um outro arquivo aqui, vou criar, deixa eu criar aqui o arquivo de apresentação traço 2.txt, tá? Então eu tenho dois arquivos, vamos supor que eu queira abrir esses dois arquivos, tá? Preciso abrir o arquivo de apresentação e vamos supor que o arquivo de apresentação 2.txt é algo ali de rascunho, né? Então eu preciso desses dois caras. Como que eu posso fazer aí, tá? Vou abrir primeiramente e vir ali de comando aqui, então nano, arquivo de apresentação, .txt, espaço e o segundo arquivo. Pode passar vários arquivos aqui, tá? E é claro que tem que ter o espaço aí entre os argumentos passados para o nano. E vou abrir aqui no arquivo... Conexão foi, deixa eu conectar. Arquivo de apresentação 2.txt, tá? Então eu estou falando para o nano assim, nano, abre para mim aí o argumento 1 e o argumento 2, né? Abre para mim o arquivo de apresentação .txt e o arquivo de apresentação 2.txt, tá? Vou dar um enter e olha só, abriu, tá? Me conectei de volta aqui. Ah, rapaz, o negócio é tudo automático. Agora a tela aqui, a princípio está tudo igual, tudo certinho, bonitinho, porém, teve uma mudança aqui, não sei se você percebeu. Lá na tela de cima, tá? Na barra de cima, que é a primeira barra, olha só. 1 de 2, o que que quer dizer? Eu estou no primeiro arquivo de 2 arquivos, eu estou na primeira tela aqui, tá? Então, como eu falei, o nano trabalha com buffers, né? Ele está aqui na primeira telinha e eu posso alterar para a segunda tela também, ou para a terceira, ou para a quarta, depende de quantos arquivos você tem aí aberto, tá? Ele já está simbolizando para mim, olha Jefferson, estou aqui no primeiro arquivo de 2 arquivos, tá? Então, beleza, como que eu faço para alterar, né? Fazer essa, ir para um outro buffer? Ele vai modificar aqui, tá? Agora a gente vai usar a tecla, deixa eu até alterar isso aqui, ó. Deixa eu botar mais para vocês... Deixar assim, para vocês já começarem a entender o negócio, tá? Beleza? Então, a gente já sabe que isso aqui é simbolizado, né? Esse chapéuzinho como control, tá? E qual que é o alt mesmo? Vamos ver se você se lembra. É o M, né? O M aqui, ele é simbolizado como alt. E agora altera, agora vai ser alt. Olha só, vou botar M. Então, M mais, M mais, por exemplo, o sinalzinho de maior. E M mais sinalzinho de menor, tá? O que ele faz? Nesse sinalzinho de maior aqui, então, alt, né? Sinalzinho de maior, esse biquinho, ele avança, tá? Avanço de um documento à frente. E esse aqui, ele retrocede, né? Ou volta, tá? Avança e volta. Pronto. Então, tá. Eu tô no primeiro arquivo e preciso ir para o segundo documento. Como que eu faço? Alt e o sinalzinho de maior. Perceba que aqui ele vai modificar, vai botar ali pra nós. Vai lá. Alt e sinalzinho de maior. Opa, já foi pro segundo arquivo. Olha lá, dois de dois. Eu tô no segundo arquivo. Eu quero voltar pro primeiro. Alt e sinalzinho de menor. Olha lá, voltou, tá? Então, um de dois, ó. Tô alterando aqui. Olha só que legal, tá? Então, eu digitei isso aqui. Isso aqui é um rascunho. Legal, né? Beleza. Ctrl S aqui pra salvar, né? Não Ctrl, que é pra salvar como. É Ctrl S pra salvar. E retornei lá. Como que eu faço? Alt e sinalzinho de menor. O biquinho invertido. Voltei pro outro documento. Tá? Legal, né? Se eu pegar agora e no primeiro documento aqui dar um Ctrl X pra sair fora, ó. Ele saiu. Então, tá um de um. Por quê? Eu tava com dois documentos abertos. Eu tenho que fechar isso aqui. Ele entende o seguinte. Opa, o Jefferson pediu pra fechar esse arquivo aqui. Mas o outro não. Então, eu vou tirar fora, descartar esse arquivo. E vai ficar os outros presentes ainda. Então, ele tá de um de um. Quer dizer que eu tô no primeiro arquivo. Poxa, Jefferson. Agora danou, cara. Eu preciso retornar aquele arquivo, Jefferson. Ai, ai, ai. Eu preciso do arquivo de presentação.txt. Como que eu faço, cara? Como que eu vou fazer? Porque eu preciso passar pra vocês as teclas. As outras teclas. E ir botando naquele arquivinho. Como que eu faço isso? Agora vem um pulo do gato, que é CTRL. Então, eu vou botar aqui o chapeuzinho. SHIFT. Perceba que agora tem uma tecla mais, tá? CTRL, SHIFT, R. Então, CTRL, mais SHIFT, mais R. Não vai botar mais, né? A gente sabe que o mais é só pra simbolizar. Então, CTRL, SHIFT, R. Ou o INSERT aqui também. Ou o F5. A gente pode usar isso aí. Porém, a gente tá passando teclas, os keybinds aqui do Nano. Então, eu não vou passar, né? Ah, por exemplo, o INSERT. Se eu apertar INSERT, ele vai inserir o novo documento ali. Vamos botar ali. Então, CTRL, SHIFT, R. Opa, abriu aqui embaixo pra nós. Arquivo para inserir. Ele tá ali, ele tá indicando que ele vai estar no diretório principal. Lembra aquele esquema de salvar um arquivo? Salvar um arquivo como a gente precisava passar o diretório completo? Então, se eu quiser pegar um outro documento em outro diretório, eu tenho que passar aqui um diretório completo aqui. Home, vopá. Se eu quiser do mesmo diretório onde eu abri o Nano, é só digitar o nome do arquivo. Quer ver? Arquivo. Agora, putz, o nome. Jefferson, eu me esqueci o nome, cara. E agora? Aí entra mais uma dica aqui. Um segredinho do Nano, tá? Se você apertar, ó, uma vez o tab, ele é autocompleto aqui também. Se eu apertar duas vezes, uma, duas. Olha lá, ó. Ele aparece todos os arquivos presentes naquele diretório. Arquivos de texto, tá? E ele apareceu já pra mim lá, ó. Legal, né? Então, eu vou botar arquivo de apresentação, traço 2 e autocomplete, tá? Agora, outra jogadinha aqui. Se eu dou simplesmente um Enter, ele vai inserir este documento aqui, nesse arquivo aqui. Ele vai embutir. Então, pensa o seguinte. Deixa eu pegar duas folhas aqui pra mostrar pra você. Ó, tem duas folhas aqui. Vamos supor que esses dois documentos aqui são esses documentos aí. Arquivo de apresentação TXT e o arquivo de apresentação 2 TXT. Quando eu uso aqui o Ctrl R, simplesmente Ctrl R e dou um Enter, né? Achei o arquivo e dei um Enter, ele vai fazer este aqui, ó. Esse é o arquivo principal. Ele vai pegar o outro arquivo e embutir junto. Lá no final da linha, tá? Ele vai embutir o arquivo no mesmo arquivo. Então, a gente tem que fazer um macete aí pra conseguir abrir o arquivo num outro buffer, numa outra telinha. Mas vamos primeiro fazer assim. Vou dar um Enter. Olha lá, ó. Ele embutiu, tá? Vou dar mais uma vez. Ó, ele embutiu o mesmo arquivo. Deixa eu dar aqui, ó. Ctrl Shift R. Vou botar de volta arquivo. Tab. Ó, dois tabs aqui já apareceu. Ponto TXT. Enter. Olha lá, ó. Ele inseriu pra mim. Então, ele pegou e embutiu assim, né? Tava com o arquivo aberto, ele pegou aberto o outro arquivo que era pra inserir e embutiu na última linha, olha o documento. O documento ficou estendido, tá? Mas não, eu preciso dos arquivos separados e abertos. Como que eu faço agora, Jefferson? Pô, eu preciso... Não pode ser embutido, tem que ser em duas telas. Aí que entrou uma outra jogada, tá? Então, Ctrl Shift R. Deixa eu primeiro apagar isso aqui. Rapidinho. Deixa eu apagar esse negócio aqui. E vamos embutir o documento. Então, Ctrl Shift R. E vou passar o nome do arquivo. Então, arquivo. Dei apresentação. Ponto TXT. Não dei Enter ainda, porque ele tem um esqueminha aqui, tá? Se você reparar, tem uma teclinha aqui, ó. M F, né? Então, Alt F. E ele tá falando. Novo Buffer. New Buffer. Eu tô pedindo pro Nano, assim, ó. Nano, esse arquivo aqui, eu preciso que abra em um novo Buffer. Um novo... Uma nova tela pra mim. Uma tela limpa, tá? Abre esse arquivo separado aqui pra mim. Beleza? Então, eu vou dar aqui. Alt F. Só isso. Alt F. Ó. Agora sim, ó. É arquivo, né? Ele vai inserir o arquivo no novo Buffer, tá? Vou dar um Enter. Ó. Perceba que aqui em cima o 1 barra 1 vai mudar. Olha lá. Mudou, tá? Agora eu tô no novo arquivo. Pra alterar, a gente sabe que é o Alt e o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos, tá? Os biquinhos ali, né? Que é esses aqui. Avança e volta, né? Eu vou voltar. Então, eu tô no 2 de 2 aqui. E eu preciso voltar. Então, Alt e sinalzinho de menor, tá? Que o menor é esse aqui, tá? Beleza? Alt e o biquinho pro lado esquerdo. Ó. Voltei o outro arquivo. Vou pro outro. Alt e sinalzinho de maior. Retornei, tá? Então, vamos lá. A gente vai botar aqui. Ctrl. Vou botar o sinalzinho aqui. O chapéuzinho. Ctrl mais Shift. Galera, uma coisa aqui que eu preciso falar. Talvez aí no seu nano, talvez seja o nano mais antigo, ou um nano mais novo, talvez. Ele possa, pode ser que não precisa do Shift, tá? Aqui pra mim eu preciso. Mas, houve momentos aí dos nanos mais antigos, versões antigos, anteriores, não precisava do Shift. Ou seja, era só Ctrl e R, ele funcionava. Hoje, nessa versão 3.2 não tá funcionando. Eu acho que desabilitaram. Ou seja, eles pegaram e falaram, não, tem que ser com Shift, né? Mas, talvez aí com você, Ctrl e Shift não funciona. Então, tem que ser Ctrl e Shift e R, né? Beleza? Então, Ctrl e Shift mais R. Deixa eu botar mais pra ficar bonito, né? Vou botar assim pra vocês. Assim. Isso aí, tá? Então, Ctrl e Shift e R para inserir um novo documento. Um documento, vou botar, né? Um documento. Tá? Aí, nessa jogada aqui, se eu pressionar o Alt, que é o M, mais F, ele vai fazer o quê? Inserir um documento em um novo buffer, tá? Uma nova tela, né? Beleza? E aqui, inserir no documento, meu documento atual. Vai fazer basicamente isso. Né? Vamos tentar de volta aqui, fechar tudo esse negócio aqui. Deixa eu salvar esse negócio e salvei, né? Vamos fazer de volta, tá? Então, ok. Vou abrir um arquivo aqui rapidinho, sem nenhum nome, sem nenhum parampunando. Vou abrir assim, então tá com o novo buffer. A gente já sabe que... Vamos só pra gente recapitular. Aqui ele tá salvando a memória do computador e eu vou digitar um arquivo, né? É... Lista de usuários... Vou botar aqui, lista de usuários do sistema. Tá? Dois pontos. Putz, eu preciso abrir o barra e tecer para as WD. Aqui lá tem a lista de usuários. Primeiro, posso deixar o arquivo assim, não preciso salvar, né? Vou dar aqui, ó, CTRL, SHIFT, R, abriu aqui. Inserir arquivo no arquivo atual? Não. Então, eu preciso fazer o quê? ALT F, tá? Anota aí. Não esqueça de anotar. Isso é importante. Anote. Então, ALT F. New buffer. Pou! Foi pro new buffer. Agora sim. Vou passar o caminho completo. Barra ETC. Tab, ele já auto-completa pra mim. Isso é uma dica importante que muitos usuários de NANO não sabem, tá? Ele auto-completa também. Barra ETC. Vou botar um PAS aqui, ó. Um PAS, tab, ele auto-completa, tá? Então, eu tô pedindo pro NANO, insere-se o arquivo PASWD no novo documento aqui pra mim. Vou dar um Enter. E foi. Foi pro novo documento. Já lá em cima tá a capelinha, né? 2 barra 2. Eu sei que eu estou na segunda tela, porque tá 2 barra 2. Vou dar um ALT sinalzinho de menor, ou seja, ALT o biquinho virado pra esquerda. ALT, biquinho virado pra esquerda. Tuck. E retornei aqui pro meu arquivo 1, tá? ALT, biquinho, né? Então, volta, a gente sabe que volta. E avança, tá? Então, eu vou botar ALT sinalzinho de maior, ou biquinho pra direita. Tuck. Foi pro outro documento. Então, eu tenho aqui um usuário, que é o root, né? Por exemplo. Tem usuário Slack de F2. E tem usuário prova. Tem esses arquivos aqui. ALT sinalzinho de menor. Então, ALT biquinho pra esquerda. Vou botar root Slack de F. E tem também, deixa eu botar em minúsculo, né? Tem gente que vai reclamar. É que é inscintível, né? É root Slack de F e prova. Tá? Beleza. Posso sair, Jefferson? Posso dar um ctrl s aqui? Se eu dar um ctrl s, que é pra salvar apenas, ele vai pedir pra escrever o nome do arquivo. Por quê? Tá novo o buffer aqui, né? Ele tá salvando na memória do computador por enquanto, tá? E não no HD. Então, eu vou salvar aqui. Lista, underline de, underline de, underline de, 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 tô no noob aqui. Lista, underline de, underline de, usuários. Usuários, tá? Enter. E já, tá? Agora eu posso digitar qualquer coisa. Dá um ctrl s e salve. Beleza? E é assim que a gente faz esse esquema, galera. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Deixa eu fechar aqui rapidão. Vamos fazer uma coisa diferente agora, tá? Ó. Eu quero abrir agora uns arquivos bem estranhos. Eu vou abrir aqui o nano, tá? Arquivo de apresentação. .xt. Vou abrir, vamos ver, o printf. Vou abrir esse arquivo aqui. Vou abrir o servidor local. Vou abrir agora um arquivo que tá em outro diretório. Então, barra, etc, passwd, tá? E vou abrir aqui, deixa eu ver aqui. Lista de usuários também. Aqui não tá aparecendo por causa da minha, da minha canta. Tá? Então, foi esses arquivos aqui. Deixa eu passar pra parte de volta. Vocês já viram, né? Vou dar um enter agora. Enter. Opa! Agora o negócio tá mais complexo aqui. Olha lá, ó. Um de cinco. Então, eu tô no primeiro buffer, na primeira tela, de cinco telas, tá? De cinco buffers, né? Então, pra alterar, a gente já sabe que é o alt e o biquinho, tá? Alt e o biquinho, ele vai alterando, ó. Tá vendo, ó? Ó, voltando. Então, biquinho pra esquerda, voltando. Biquinho pra direita. Voltar. Avançando. Voltando. Avançando. Voltando. Tá? Bem tranquilo, né? Isso aqui eu não salvei esse arquivo, né? Não salvei. Não salvei. Ah, salvei sim, né? Salvei aqui, tá certo. Tá? Então, essa é a aula de hoje. Muito legal, né? A gente viu como aí fazer essa inserção. É... Bem tranquilamente, né? Vamos fazer uma coisinha aqui só pra gente ver. Vamos supor o seguinte. Ó, fechando aqui, ó. Eu vou ter que fechar tela por tela, né? Vamos fazer aqui, ó. Eu tô nesse arquivo. E aí, vamos supor que eu preciso abrir um novo arquivo. O que você faria nesse caso? Você sairia do nano pra abrir um outro arquivo, depois em conjunto, tipo, listas de usuários e mais outro arquivo? Não. Você usa o... Inserir um novo arquivo. Porém, você bota um nome que não existe, né? Um nome que não existe lá como arquivo. Por exemplo, aqui, ó. Eu tô de um a um aqui, só tenho um arquivo. E preciso inserir um outro arquivo. Um arquivo que não existe, porque eu preciso digitar, ó. Então, CTRL, SHIFT, R. Inserir um novo arquivo. Preciso inserir no mesmo arquivo aqui, fazer aquele esquema da folha lá que eu falei. Esse arquivo tá aberto, precisa inserir aqui, junto? Não. Preciso inserir num documento separado, num buffer separado, numa tela separada. Então, ALT, F aqui, tá? EMF, a gente sabe que o M aqui simboliza o ALT. Então, EMF. E inserir um novo arquivo. Bom, eu preciso de um arquivo que ele não tenha. Vou escrever um arquivo. Pô, esse arquivo vai se chamar lista, underline, d, underline, password. Tá? Vou dar um enter. E, pô, ele já abriu um novo arquivo. Então, tá até aqui embaixo. New file, tá? Novo arquivo. Então, esse arquivo não existe. Eu vou botar aqui. Aqui, são as senhas. Belezinha. Ctrl S pra salvar. E já vai salvar como arquivo. Então, não tá mais salvando na memória. Tá salvando já com o nome do arquivo. Tá? Mais uma dica pra você. Muito obrigado por assistir essa aula. E até a próxima aula. Fui. E aí